Tropa, bora o que interesse mesmo. O desafio de hoje vai ser da seguinte forma, as primeiras armas que eu encontrar, vou ter que usar até o final, eu encontrei essa UMP, agora eu não posso mais largar essa UMP aqui. Aí como que vai ser difícil, gente? Vou botar no Doom, mas também não vou botar no Squad. SVD, opa, moedinha aqui, agora eu tenho que andar olhando e tudo, gente. Ah, tudo bem, é, um piscar já tá bom, gente, tá bom já, bora, um piscar até o final, gente, esse é o desafio, eu só posso usar a primeira arma que eu encontrar até o final, até o final, gente. Mas eu acho que dá, gente, não dá pra dar boia aqui. UMP, a UMP é boa e a escar também é boa, gente. Dá pra dar uma boiazinha. Também eu levando dano assim, também não dá, não. Eu ficar passeando, levando dano, não dá, não. Bora, vambora. Olha, o cara tá ali. Esse cara aqui. Aí, segura, né? Assim se tá em dia, assim se tá em dia. Mas com o Nicolas não, que assim se tá em dia. Mas também, tá no lugar errado. Cadê, cadê? Bota a cara. Tem um cara aí em cima, eu vou pegar pela... Calma, eu gosto. Pô, tem mais cara ali. Matar primeiro esse aqui, que ele vai me atrapalhar quando eu for. Pega como eu gosto. Atrapalhar. Tentar matar esse cara lá, ele. Tá muito longe. Calma. Caraca, cai tudo na armadilha. Tudo bem, ainda tenho chance. Vou voltar aqui, gente, quando eu tiver sendo revivido. Ou se esse cara aqui morrer, eu vou voltar já na próxima partida. Nossa, esse Joãozinho é muito ruim, mano. É muito... que eu vou voltar. E aí... E aí? 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 Obrigado.